O que você tem é isso? O que você tem é isso? Não sei, eu não sei Que é um do lado porque tu já não está Onde você tem esperança A next week, quando você tem Só um do lado porque A pernidade A pernidade de você Porque Que é um do lado Que é um do lado porque Porque tu já não está A pernidade de você A pernidade de você A pernidade de você O que você tem é isso? O que você tem é isso? Sobre o lado porque A pernidade de você A pernidade de você A pernidade de você A pernidade de você O que você tem Que é um do lado Que é um do lado porque A pernidade de você Porque tu já não está A pernidade de você A pernidade de você E os dos dizes Quando eu te vi A pernidade de você E sei que eu não sei Que é um do lado porque Tu já não está Tu já não está O que você tem